Salve, nação! E o Botafogo, hein? Perdeu o jogo para o Corinthians e o jogador botafoguense Marcial desceu o cacete no técnico Abel Ferreira, começando uma baita treta. Né? Tem que aprender a perder. Quando, claramente, o time dele não tá sendo prejudicado em momento nenhum. Eu estava um e com 10 gajas de correr, porra! Fica aí até o final do vídeo, que você vai ver isso tudo com todos os detalhes. O Botafogo perdeu para o Corinthians pelo placar de 1x0. Mas a grande polêmica da partida foi o recado forte que o jogador botafoguense mandou ao treinador do Palmeiras, Alvivaço. E teve também irritação absurda na coletiva do técnico do Botafogo. Pressão em cima de mim. Às vezes até mesmo no momento da manhã de chegar a casa, o familiar que sente e que janta e o adepto que vai ali na rua. Puxa para cima agora, que é o que eles precisam. É puxar para cima. Porque foram eles que puxaram todo o mundo para cima. O adepto do Botafogo é apaixonado, é um adepto pequeno, um rumo grande. Mas na primeira jornada estavam lá 10 mil, agora estão 50 e 60 mil a empurrar este equivo para cima. Mas foram eles que puxaram isto para cima. Agora eles precisam desse carinho, dessa palavra. E não que, olha, vamos entregar o ouro e calma que vamos perder. Não, caralho. Perdão. Acreditem como nós. Porque eles acreditam como nós. Eles estavam ali com 10 gajos a correr, porra. Deram a vida para o capitão que teve que sair aos 25 minutos. Vem embora, agora é o momento de a gente estar todos juntos, porra. Se tiverem bater, batem em cima do treinador. Sempre um homem nenhum. Mães não tenham a conversa ao pé deles. Isso é que eu honra-tei nisso, amigo. Segundo turno é difícil. As equipas já sabem como é que o Botafogo joga. Já sabem onde é que é as virtudes e onde é que eles nos estão a atacar. Então, bora, faz parte agora do nosso trabalho. Meu, perceber como é que a gente vai ganhar. E vamos ganhar. Agora o que eu peço é isso. E é a palavra que eu... Da mesma maneira que eu estou aqui, assertivo. Vocês entendem que é a forma que eu estou ali. Às vezes as pessoas dizem. Ai, como é que eu não é parado ali junto à linha? Estou parado, estou a controlar. É assim que eu trabalho todos os dias com os meus jogadores. A passar energia positiva. E este momento ia chegar. Eu estou a passar sempre energia positiva para eles. Façam também, os adeptos. E se tiverem que apontar o dedo, apontem-me a mim. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Vão a todo lado. É no Bruno, é no Bruno, é no Bruno. E deem carinho máximo com eles. Não disponham mais pressão, não disponham mais ansiedade. E liberdade total pelo jogar e o jogo. Mas e a polêmica com o Abel Ferreira, hein? Após ser expulso, o jogador botafoguense Marçal foi até as câmeras de transmissão e mandou um recado a Abel Ferreira. Após o jogo, ele também desceu o cacete no treinador nas entrevistas. A expulsão foi justa? Não, acho que é injusta. Foi um lance de dividida, um lance difícil, um lance duro realmente. Mas toco na bola, tento desde o primeiro movimento tocar a bola. Toco na bola, a bola inclusive sai mastigada. Ou seja, tem ali uma dividida. Eu acho que pela intensidade do lance, cabia sim uma falta e um cartão amarelo. Foi o que ele estava muito perto, inclusive. Tomou essa decisão. Eu acho que era a mais aceitável. Obviamente o VAR chamou. Depois se vê aquilo muito paradinho e tal. Tem-se uma sensação diferente. Mas obviamente seria bom se ele continuasse com o feeling dele e tivesse mantido o cartão amarelo. Isso condiciona todo o nosso jogo. Parabéns para o Corinthians que venceu. Mas obviamente 11 contra 11 seria outra situação. Na saída do campo você dá uma declaração dizendo que se sentiu roubado. Isso aqui é roubo. Você diz Abel. Eu queria que você explicasse. Você está se referindo ao Abel Ferreira. Por que? O que você quis dizer ao Abel Ferreira? Enfim, que você deixasse tudo claro aqui para a gente. Não é nada específico para ele. Mas como eu disse aqui, a gente... Obviamente no dia que a gente não está jogando, a gente está acompanhando os outros jogos. E estava acompanhando o jogo do Grêmio e Palmeiras. Tiveram ali vários momentos que o Grêmio, no meu entendimento, estava sendo prejudicado. Mas é como eu disse, o árbitro está ali para apitar. O cara toma a decisão dele. E nós temos excelentes árbitros aqui. Não é essa a questão. Mas eu acho que integrantes dos outros clubes tem que ficar até o final do jogo. Dar uma coletiva. Eu venho aqui falar com vocês, amigos. E fala aquilo que eu estou falando agora. Entendeu? Sair antes. Mas quando claramente o time dele não está sendo prejudicado em momento nenhum, fazer o que ele fez, é só um alerta. Na verdade, aquilo ali foi mais ou menos um desabafo. Porque é importante que a gente sinta que está sendo limpo até o final. Tem que aprender a perder. Hoje eu perdi. Acho que a decisão do árbitro, na minha interpretação, foi demasiado dura. Mas ele tomou a decisão dele. Respeito. E eu acho que todos nós que está dentro do gramado. E aqui eles estão fora também. Temos que começar a olhar as coisas com um pouquinho mais de clareza. E tentar fazer menos barulho. Marçal estava se referindo à reclamação de Abel Ferreira na partida de ontem entre Grêmio e Palmeiras. Quem também fez um forte desabafo foi o zagueiro corintiano Gil. Mas antes de te mostrar, não esquece que estamos sorteando essas lindas camisas em parceria com a loja Baia Store. E para participar está fácil, hein? Se inscreva no nosso canal e deixe um comentário aqui nesse vídeo sobre a treta entre Abel Ferreira e Marçal. Pronto, você já está concorrendo. Essas lindas camisas de alta qualidade que você só encontra lá na Baia Store. Ah, e não para por aí não. Tem um baita desconto para você que comprar a camisa lá no site. É só utilizar o cupom CLUBISTA10. Clicando no link que está aqui na descrição. E pronto, já garanta lá a sua. Agora bora lá então ver o vídeo onde o Gil deu uma entrevista bastante forte. Se liga aí. Cara, é difícil de falar, né? Eu acho que pelo momento que ele pegou a nossa equipe, pelo que ele já construiu na carreira dele, pelo que ele tem feito aqui. Cara, é até difícil de falar se o trabalho dele não é bom, cara. Ele tem feito, tem nos ajudado bastante. Muitas vezes ele leva para ele uma pressão que nós jogadores também nos cobramos e falamos que para nós termos vergonha na cara. Porque ele pode calar a equipe, mas quem entra no campo somos nós. Então nós temos que ter essa responsabilidade também. E como você falou, acho que eu nunca pensei em sair, nunca baixei a cabeça, sempre continuei trabalhando. Então críticas fazem parte do futebol. Acho que quando você atinge o ser humano aí já fica mais difícil, né? Então aqui todo mundo sabe o quanto que eu me dou pelo clube. Então acho que isso é o mais importante. E aí nação, o que vocês acharam dessa treta entre o técnico do Palmeiras e o jogador do Botafogo? Eu estou bem curioso para saber o que vocês estão achando de toda essa reclamação da arbitragem. Porque os juízes são fracos e isso a gente tem convicção. Agora, muitos jogadores e treinadores aproveitam para reclamar só quando perdem para tentar tirar o foco. Mas vocês acham o que sobre isso? Bora botar fogo na discussão. Vamos colocar todo o debate e discussão através dos comentários aqui embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar bastante like nesse vídeo. Valeu, até a próxima!